É gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre uma notícia que chama atenção e acaba envolvendo uma tragédia que mostra as complexidades desse conflito, que tem contado com a participação de não-nacionais em ambos os lados. O caso é sobre Russell Bentley, um cidadão americano que desapareceu no leste da Ucrânia em área controlada pela Rússia no início desse ano. Agora, segundo as autoridades russas, se acredita que Bentley tenha sido torturado até a morte por soldados russos e esses mesmos soldados estão prestes a ser julgados pelo crime. Bentley era um apoiador declarado das forças pró-rússia na Ucrânia, chegando a lutar ao lado delas desde 2014. Ele também trabalhou com a agência de notícias Sputnik e chegou a obter cidadania russa. A morte dele aconteceu em Donetsk em abril desse ano e, na época, Margarida Simonian, chefe da ART, afirmou que Bentley estava lutando pelos nossos caras e colaborando com a mídia russa. Agora, o Comitê Investigativo da Rússia completou sua investigação acusando três soldados russos de terem torturado e matado Bentley no dia 8 de abril. O relatório diz que dois desses soldados colocaram o corpo dele em um carro e o explodiram, enquanto um terceiro foi encarregado de mover os restos mortais no dia seguinte para tentar encobrir o crime. As acusações variam de abuso de autoridade, uso de violência física, tortura e negligência, que resultou em morte, além de tentativa de ocultação do crime. É, gente, é uma situação que acaba se destacando pelo fato de que Bentley, que já tinha sido retratado em 2022 em uma reportagem da Rolling Stone, era um cidadão americano que apoiava a causa russa. Alguns relatos sugerem que os soldados podem ter confundido Bentley com um espião dos Estados Unidos, o que poderia explicar em parte o crime. Bom, mudando de assunto, Taiwan volta a fazer parte de nossa pauta. Tchau.